Eu vou chamar agora o Instituto Polis, Plano de Mitigação Climática em Paraty. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Lara Cavalcante, eu sou arquiteto urbanista e eu vim pelo Polis, mas representando uma equipe enorme e também é uma parceria do Polis com o Labgris, o Laboratório de Gestão de Riscos da UFABC. Então, eu vim apresentar o projeto, que é o Plano Comunitário de Gestão de Riscos e a Adaptação à Crise Climática de Ponta Negra, em Paraty. Bom, então, primeiro, contextualizando a proposta, em abril de 2022, por conta de uma chuva muito intensa, então, um evento climático extremo, tiveram dois desabamentos e inundação na área da comunidade caissara de Ponta Negra. Esse desabamento afetou sete casas e uma delas foi completamente soterrada, que teve a tragédia que as sete pessoas da família que estavam na casa faleceram. Então, esse evento trouxe a questão de você passar a pensar como é a convivência com esses eventos climáticos extremos, que eles vão acontecer com uma maior frequência, e a comunidade precisa ter instrumentos e a compreensão do meio físico para conseguir conviver e continuar habitando um lugar que eles estão desde sempre. É uma comunidade tradicional caissara. Então, o projeto prevê o desenvolvimento da capacidade adaptativa da comunidade e traz a importância de como é a gestão comunitária do risco, principalmente considerando que é uma comunidade isolada. Bom, primeiro vou falar da realização do projeto e depois falo um pouco da área. O Poli está como realização em parceria com o Lab Gris, mas a gente tem um envolvimento muito presente do CEMADEM Educação, do ICMBio, a Associação de Moradores Nativos e Amigos de Ponta Negra está também acompanhando todo o processo do trabalho, então eles ajudam muito e fazem a mobilização dos moradores para comparecimento nas reuniões, para as oficinas, o INEA e a Prefeitura de Paraty. Pode passar. É uma equipe multidisciplinar, então a gente tem vários arquitetos urbanistas, geólogos, fotógrafos, tem também engenheiro civil, engenheiro ambiental, inclusive o Celso Carvalho também é um dos integrantes da equipe, ele que ajudou na concepção de todo o projeto e o Leonardo Varalo também, do Lab Gris. A comunidade de Ponta Negra tem aproximadamente 250 pessoas e a perspectiva de alcance do projeto é que a gente tem como premissa a elaboração do plano comunitário de gestão de risco, o plano de adaptação climática e um curso de capacitação em novembro, porque a gente foi captando imagens de todo o processo para viabilizar esse curso que vai ser gratuito, online e disponível para quem quiser fazer e ter uma formação nessa temática do risco. Então, um dos planos é o plano comunitário de gestão de risco, que é a primeira etapa do projeto, que é a etapa que a gente está agora, então finalizando essa etapa, que é elaborar o mapa de suscetibilidade, então você fazer um mapeamento na escala local de quais são as áreas que são sujeitas a movimentos de massa ou sujeitas a inundação, você construir um mapa de risco, que é você olhar para esse mapa junto com a comunidade e identificar quais são as fragilidades, então fragilidade construtiva, famílias que tenham alguma dificuldade de locomoção, dependentes químicos, então o mapa de risco é a análise do meio físico junto com a ocupação desse território, então nem sempre uma área que é sujeita a movimento de massa necessariamente vai ser classificada como uma área de alto risco. E o mais importante, que é a definição de comunicação interna e externa, para comunicação, tipo, está tendo uma chuva muito forte, o que a gente faz? Comunicação externa, então, comunicação da comunidade com a defesa civil da prefeitura de Paraty, e definição de áreas de abrigo e refúgio e as rotas de fuga para, no momento de um evento climático extremo, você saber para onde ir. Pode passar. Então, a gente está, além desse plano de gestão comunitária de risco, tem o plano de adaptação climática, que é, a partir desse mapeamento do risco, identificação de possíveis construções que, de fato, tenham fragilidade construtiva ou que estejam no caminho de uma possível movimentação de massa ou inundação, você construir, junto com a comunidade, as diretrizes para ordenamento territorial, diretrizes construtivas para novas moradias, diretrizes para saneamento ambiental e as diretrizes para regularização fundiária, porque todas as famílias, todas as casas, elas não têm algum tipo de concessão de uso da área ainda. E a terceira parte do projeto, que é oferecer o curso online com todo o processo que a gente gravou ao longo da etapa 1 e 2. Bom, agora falando um pouco de Ponta Negra. Ponta Negra está localizada no estado do Rio de Janeiro, no município de Paraty, na região sul. Para você acessar Ponta Negra, você acessa por barco a partir do condomínio de Laranjeiras, que é um condomínio de alto padrão, ou você faz uma trilha a partir da Praia do Sono. Então, é uma comunidade de difícil acesso. O trajeto de barco leva de 15 a 20 minutos, dependendo de como o mar estiver. Então, quando teve o evento, uma das principais complicações foi a comunicação. Lá, a energia elétrica chegou em 2019, só que, com a chuva, ficou totalmente sem energia. E os próprios moradores não conseguiam se comunicar internamente, porque eles usam o WhatsApp. Ainda bem que tem fibra ótica lá. Mas, quando você tem todos os sistemas parados, você não consegue se comunicar, nem avisar a prefeitura que tinha tido desabamento e que precisava de algum tipo de auxílio, essa é uma grande questão para você desenvolver a capacidade adaptativa de uma comunidade que mora em certo isolamento. Pode passar. Então, a Ponta Negra está dentro da APA Cairo Sul, que é uma área de preservação ambiental, e dentro da Reserva da Joatinga. Então, pelo plano da APA Cairo Sul, eles estão dentro da zona populacional caissara, que também está dentro do uso comunitário vinculado a essa zona populacional. Então, eles podem, fora da zona da ZPCA, eles podem fazer uso sustentável da área, porque é uma comunidade que sobrevive principalmente de turismo e de pesca. Aqui é o mapeamento das fontes de informação, fontes públicas. Então, aqui a gente consegue ver que na praia você tem duas linhas de drenagem. Essas áreas aqui em marrom são as áreas que são mapeadas como áreas de risco. Então, risco de movimentação de massa ou risco de inundação. Isso por bases que são fontes públicas. Pode passar. Então, as etapas do projeto, a gente teve essa etapa 1, que é o plano comunitário de gestão de risco, a etapa 2, que é o plano de adaptação climática, que a gente vai elaborar as diretrizes, e o fim é a capacitação. Então, o que já foi realizado? A gente está no final da etapa 1. Depois de três idas a campo, para construir esse mapa de suscetibilidade e a carta de risco, que passou pela elaboração da base cartográfica. Então, a gente também fez um sobrevoo de drone, porque o ICMBio já tinha um mapeamento da área, porque eles têm uma atuação muito próxima com todas as comunidades caissárias de Paraty. Só que, com o deslizamento, o terreno mudou. Então, a gente teve que fazer uma nova base cartográfica para construir um mapa de suscetibilidade, a carta de risco, e aí, junto com a comunidade, em todas as idas que a gente ia, discutia-se quais seriam os protocolos de comunicação interna, os protocolos de monitoramento do meio físico, e a definição de qual é o lugar de abrigo, qual é a rota de fuga, e o que precisa para garantir que esse abrigo funcione. tenha abastecimento, as pessoas consigam ter energia elétrica, até que tenha um auxílio maior, por exemplo, da defesa civil, bombeiros, etc. Então, essa aqui é a carta de suscetibilidade da CPR-EB, que é uma carta que é produzida em uma escala de 1 para 90 mil. E, se a gente for olhar a área, essa marcação de risco alto, médio ou baixo, não condiz com a realidade, porque, para você tratar e fazer um plano de você identificar o risco, o mapeamento do risco na escala local, o que isso implica em definir quais são as casas que vão ser demolidas ou seladas, e quais são as famílias que vão ser realocadas, você precisa fazer um mapeamento na escala local. Então, uma carta de 1 para 90 mil não condiz com a realidade. Então, boa parte do processo dessa etapa 1 foi, de fato, elaborar uma carta de risco para você não remover uma família à toa, que não faz sentido, porque ela é uma comunidade de ocupação histórica lá. E aí a segunda versão da carta de risco, que é a carta do mapa de suscetibilidade, que é a partir das idas a campo e do mapeamento ativo com a comunidade. Então, ela já mudou bastante de figura. E a gente vê que as áreas em vermelho, não sei se vocês estão conseguindo ver, elas são mínimas, elas são pequenos trechos da comunidade que, de fato, tem uma caracterização de um movimento suscetível a alto movimento de massa. E a ideia é que esse mapa de suscetibilidade, junto com as características das famílias, da comunidade, compõe esse mapa de risco, para você ter uma caracterização adequada do risco. Então, aqui é uma versão preliminar, porque a gente vai melhorar a visualização. Então, a gente conseguiu os dados dos moradores, com o apoio do agente comunitário local, agente comunitário de saúde de lá, e passando em todas as casas, a gente foi identificando quais eram as maiores vulnerabilidades. Então, tem pessoas que são dependentes químicas, tem pessoas que têm muita dificuldade de locomoção, e algumas delas estão alocadas nas áreas que estão em vermelho, que são as áreas de maior risco. Então, a construção desse mapa, junto com a comunidade, de você passando de casa em casa, é você explicar como que você pode olhar para o meio físico e identificar quais alterações que indiquem, talvez, que aquilo ali pode desabar em breve. Então, você identificar como que você olha a quantidade de chuva, para identificar se é uma chuva muito forte e eu preciso ir até o abrigo ou se é uma chuva fraca. Quem que precisa ir para o abrigo? Então, esse plano de gestão comunitária de risco é para definir quais são as ações que a comunidade tem que ter no caso de um evento extremo. Então, a gente chegou no mapa de risco, que vai ser impresso no material com lona para ficar na associação de moradores e ele ser apropriado pelas pessoas que moram lá. Porque, em um evento extremo, você precisa saber o que fazer, qual é a rota de fuga, quais são as pessoas que têm que se dirigir ao abrigo. Não é necessário que todo mundo vá ao abrigo ao mesmo tempo. Então, é nessa fase que a gente está. E aí, com o apoio do Semadem, a gente está construindo pluviômetros artesanais para fazer o monitoramento adequado da chuva. Porque só você ficar monitorando o meio físico com o olhar não é o ideal. Você precisa ter um instrumento que te diga que essa chuva aqui é extrema, eu preciso me dirigir ao abrigo. E aí a gente está construindo pluviômetros artesanais. A gente fez a oficina e a instalação de alguns pluviômetros ao longo da área. Mas a gente fez um ofício para o Semadem para ter a instalação de pluviômetros semiautomáticos, porque a medição não é uma coisa muito simples. Você precisa fazer um controle diário do pluviômetro para identificar se a quantidade de chuva está dentro de um limiar, que é de só monitoramento, se está dentro de um alerta, ou se é um alerta máximo. E aí os resultados e impactos esperados. a gente espera que esse plano que foi construído coletivamente seja aplicado e seja um instrumento que de fato desenvolva a capacidade adaptativa da comunidade, porque é a convivência com eventos climáticos extremos. Então, só uma informação. Nos últimos, se você for olhar desde a década de 90, o monitoramento de chuva em Paraty, tem um pluviômetro que não é em Ponta Negra, mas é próximo. Uma chuva de 100 milímetros em 24 horas, que é uma chuva forte, ela antes acontecia na década de 90, uma vez a cada 10 meses. Agora isso acontece uma vez a cada 5 meses. Então, essa frequência dos eventos extremos tem se ampliado, então você precisa instrumentalizar as pessoas para que elas consigam conviver com o risco. garantir as ferramentas de monitoramento, estruturar as medidas de alerta e comunicação. Então, é importante pactuar. Quais vão ser as maneiras de comunicação? Porque se falta a internet, se falta a energia, como você sabe qual é a hora de você se deslocar ao abrigo? Ou como você identifica que o pluviômetro marcou uma chuva muito intensa e as pessoas que estão na área vermelha precisam se dirigir até a área segura? Então, o que foi pactuado? É que eles vão utilizar rádios para se comunicar, tem algumas pessoas responsáveis pelo monitoramento e pela tomada de decisão, e uma pessoa, que é o presidente da associação, responsável para comunicar diretamente para a defesa civil. E todo esse processo é de fortalecimento do senso comunitário e do entendimento do que são essas mudanças climáticas e como você consegue conviver com elas para garantir que os perigos que existem no território não virem tragédias, como o que aconteceu em abril de 2022. E agora a gente está finalizando essa etapa 1 e a gente vai fazer um evento público lá em Paraty convidando o ICMBio e o INEA para que eles se apropriem desse plano e ajudem na implementação, porque, como algumas apresentações comentaram, o tempo do projeto, o tempo do fomento, ele não dá conta, às vezes, das pessoas se apropriarem do plano e fazerem testes e ver o que precisa ser alterado, o que está funcionando e o que não está. Então, o ICMBio vai acompanhar e a gente vai fazer essa audiência junto com a prefeitura, para a prefeitura também se apropriar desse plano. E acho que é isso. Então, a próxima etapa vai ser o plano de adaptação climática, que é entender qual é a estrutura que precisa ser providenciada para o abrigo, para que ele seja, de fato, funcional e quais são as alterações que a gente precisa prever e projetar nas rotas de fuga, porque é um lugar com uma dificuldade de locomoção. Então, essas são as próximas etapas do projeto e além do curso, que vai ser em novembro. É isso, pessoal. Obrigada.